A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda e que pode levar à falência da Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das nossas imagens domésticas, das famílias, filmes de todos os gêneros, de todas as bitolas. Programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos 100 anos. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida pelo nosso cinema ao longo da sua existência. O trabalho de restauro desenvolvido pela Cinemateca é considerado de excelência pelos principais centros especializados do mundo. No entanto, estamos assistindo a inaceitável deterioração de suas funções, que já atingiu um patamar absolutamente incompatível com a sua importância. Técnicos valiosos e especializados foram demitidos e as atividades foram reduzidas drasticamente. Entre outras coisas, isso se refluiu na subutilização dos equipamentos de ponta, frutos de vultuosos investimentos que correm o risco de sucateamento. Faz tempo que a Cinemateca está numa grave crise financeira e não recebe os recursos governamentais necessários para o seu pleno funcionamento. Desde abril, está com os salários dos poucos funcionários que restam atrasados e luta para pagar a conta de luz, que pode ser cortada a qualquer momento. Um eventual apagão elétrico será desastroso, pois atingirá a climatização das salas. Onde estão arquivados verdadeiros tesouros do seu acervo histórico. Sem refrigeração e inspeção constante, os filmes em nitrato de celulose, material altamente inflamável, ficarão expostos ao tempo e podem entrar em alto combustão, como já ocorreu em 2016. A lista de obras ameaçadas inclui filmes da Atlântida, da Vera Cruz. Tudo o que restou do cinema silencioso brasileiro, arquivos históricos de Glauber Rocha. E grandes filmes restaurados pela Cinemateca. A história do audiovisual nacional corre enorme risco. Todo esse processo de irresponsável negligência se combina com o afastamento da comunidade cinematográfica nacional. Que não é consultada ou sequer informada a respeito dos rumos dessa instituição. Por acreditarmos que a interlocução da Cinemateca brasileira com a comunidade cinematográfica é essencial para o seu urgente e devido resgate. Reivindicamos a formação de uma comissão com membros indicados pelas principais entidades cinematográficas do país. A fim de que se estabeleça um contato formalizado e periódico, uma condição sine qua non. Para que se trabalhe com transparência e a Cinemateca volte a assumir a sua vocação pública. De preservar e difundir o cinema brasileiro. Para isso, exigimos que o governo federal providencie imediatamente a dotação urgente e necessária. Para que a Cinemateca brasileira volte a funcionar plenamente, em bases seguras, para os filmes nela depositados. Patrimônio cultural e histórico do nosso país. Patrimônio cultural e histórico do nosso país.